Faz tanto tempo Que eu não vejo o sol Nascer Faz tanto tempo Que eu não vejo a luz Em mim esplandecer Mas a minha confiança Em ti é o último amor É E em ti eu sei Então que eu posso crer Em momentos de dor Onde nós achamos Que já não há nenhuma solução Uma luz em seu redor Vai surgindo Dizendo Filho Eu sou O teu Deus E eu quero te ajudar Te ajudar Os meus problemas A ti eu me entrego Deixando de lado Tudo Meu amigo A tua palavra Então eu me apego E para tudo Sempre Eu quero te adorar Adorar O Deus que determina o teu ser ou não ser Eu sou aquele que tem o domínio Sobre os teus problemas Nunca se viu, nem se ouviu Um Deus que trabalha pra ver você sorrir Os meus problemas é teu Eu entrego Deixando de lado tudo o meu ego A tua palavra então eu me apego E para tudo sempre Eu quero te adorar Tudo que tens que fazer É se humilhar Ao Deus vivo se prostrar E o adorar Tudo que tens que fazer É se humilhar Ao Deus vivo se prostrar E o adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Adora, Adora Adora, Adora